E foi anunciada também mais uma medida para aquecer o mercado. Com a liberação dos saques do FGTS, serão injetados mais de 28 bilhões de reais na economia. A partir de setembro, o dinheiro do FGTS já começa a ser liberado. É o maior pagamento da história do FGTS. Serão 96 milhões de beneficiados e uma injeção de pelo menos 28 bilhões de reais na economia só neste ano. Todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas do FGTS podem sacar até 500 reais de cada conta. Agora, se o trabalhador tem conta poupança na Caixa, o valor será depositado automaticamente. 33 milhões de brasileiros se encaixam nesta possibilidade. O calendário de pagamento começa em setembro para clientes da Caixa e em outubro para quem não é correntista do banco. As datas de recebimento variam de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Os nascidos entre janeiro e abril vão receber no dia 13 de setembro. Quem nasceu entre maio e agosto pode fazer o saque no dia 27 de setembro. E para quem nasceu de setembro a dezembro, o dinheiro estará disponível a partir do dia 9 de outubro. As casas lotéricas e os correspondentes bancários da Caixa também estão autorizados a liberar os saques. E a Caixa vai ter um esquema especial de atendimento para garantir a liberação do FGTS de acordo com o cronograma. Nós abriremos duas horas normalmente antes. Então, se o horário normal de abertura é às 10 horas da manhã, naturalmente abre às 8 na sexta-feira que a gente anunciar, de segunda a sexta depois e no sábado, um dia depois do anúncio, abre às 9 horas da manhã. O calendário de saques para quem não tem conta na Caixa pode estar acessado no site fgts.caixa.gov.br. Outras dúvidas você pode tirar também na central de atendimento.